Música Desce, desce Mureira, coordena, vem, mureira Música 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 A preparação está sendo muito boa, os meninos têm comprado a ideia, a gente vem conseguindo trabalhar todos os conceitos de jogo, implantando o nosso modelo de jogo também, e a gente tem gostado bastante da evolução dos atletas, e a gente vem buscando para a gente montar uma equipe forte, uma equipe competitiva para o... Música 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 Nós temos consciência que esses dois meses são um tempo curto para preparação, mas a gente acredita que a gente trabalhou bem esses dois meses, conseguiu desenvolver bem os meninos e eu acho que a gente vai fazer um bom paulista, vai fazer uma boa estreia aí contra o Monte Azul. Esperamos que os meninos compreendam bem as ideias e claro que a gente vai estar desenvolvendo durante a competição também. Agora deu 4, vamos trocar os apoios, tá, melhor. Valeu Vitão, valeu Vitão. Bela bola Arthur, bela bola Arthur.